O look de hoje, gente, é um clássico com bossa. Vocês sabem o quanto eu amo camisa branca, né? Eu acho que, ó, são poucas peças que eu falo, ai, tem que ter, tem que ter, sabe? Mas eu acho que camisa branca a gente realmente tem que ter, porque é uma peça que vai com tudo, é atemporal e é muito, muito versátil. E o que eu gostei dessa camisa branca da Carol Farina é que ela tem uma interessância a mais, sabe? Ela é mais moderna. Ela é cropped, né? Então, assim, ela é mais curtinha. Não que fique a barriga aparecendo e tal, mas ela tem um comprimento mais curto, que já deixa ela mais moderna e fashionista. Ela é mais boxy, né? Que é uma modelagem que tá super em alta, que é mais quadrada, que dá esse ar mais cool também. Ela tem a manga mais curta, que você pode dobrar também. E dá pra você usar de várias maneiras. Aqui eu usei dessa forma mais, assim, elegante, né? Ela fechadinha e tal, com colar. Mas também, gente, dá pra usar ela mais aberta, com jeans e daí com tênis também, que fica muito legal. Eu combinei com essa saia Carol Farina, que ela tem esse detalhe de plissado, né? Que é uma super tendência. Eu adoro o efeito do plissado, né? Ela tem um caimento muito lindo. O tecido dela é um pouco mais pesado, então valoriza super. Já vem com esse cinto também, que valoriza a cintura, né? E, enfim, esse tom de rosa eu acho muito lindo. É um rosa mais queimado, né? Que fica lindo com vinho também. Vocês sabem que eu amo. É uma saia que dá pra usar, assim, com tênis, que fica mais casual, né? No inverno dá pra usar com bota também, com meia calça, com sapato mais fino. Enfim, eu acho que tem mil combinações de looks. E tem de outras cores também, tá? Acho que tem no militar, no beige e no preto. Então, gente, esse será o último look do dia, aqui nesse espelho. E eu fiquei muito feliz que é um look muito lindo, né? Um look bem à minha cara, de uma marca que eu amo, né? Que é a Carol Farina. Eu sempre falo pra vocês. A Carol, na verdade, é a dona da marca, né? É super minha amiga. Eu conheço ela faz muito tempo e admiro muito, muito, muito o trabalho dela. Vou deixar o Insta da marca aqui pra vocês, porque é um Insta super interessante. Eles sempre postam dicas e dicas de empreendedorismo também, dicas de combinação de looks, enfim, várias coisas legais.